Legal, que não tem um caimento, não há silhueta. Gente, olha só, o Gilson é um problema, tá? A gente vai ter essa conversa com ele. Tá difícil carregar o Gilson? Tá difícil carregar o Gilson, eu sei. Meu braço, ele pegou, entrou num lugar ali que tá fedendo até agora. Não, tá terrível, realmente, agora. É que o Gilson, pelo menos, aceita o lugar que ele tem, que é secundário, de apoio. Ah, sim, mas eu não sou secundário, né, meu amor? Eu tenho doce, eu sou gostoso. Não, você não é gostoso. Meu amor, eu não tô te perguntando, eu tô afirmando, eu sou gostoso. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, como é que eu não sou gostoso? Aqui, ó, é gostoso, ó, é gostoso, ó. Verdículo. Hein? Não? Hein? Hein? Acabou? Você é piriguete, é isso que você é. Tu é piriguete. Vocês duas são piriguetezinhas aí, é isso mesmo que vocês são. Sabe o que vocês são? Me dá um i, me dá um l, me dá um invejosa, o que fica? Invejosa. Ah, tá, eu é que sou invejosa. Ah, é? Meu amor, se você não pode brilhar, não apague a minha estrela, não apague meu brilho. Parece um esperto. É isso mesmo.